Super Lemuri Ah, eu adoro fazer canoagem com estes leões. Ei, Martin, quem você acha que é mais forte, o leão ou o tigre? Eu não sei, acho que eu vou ficar com o leão. É mesmo, eu fico com o tigre. Olá, pessoal! Existem muitos animais fortes pelo mundo. Como o elefante. O elefante tem força bastante para derrubar uma árvore. Mas e a formiga? Para o seu tamanho, a formiga consegue carregar um peso enorme. E sabem quem é forte para o tamanho que tem? Adivinhem quem é. Isso mesmo, Zubu Mafu! Vamos chamá-lo! Ei, Zubu! Zubu! Zubu Mafu! O Zubu chegou! E nós vamos nos divertir. Observem o Zubu pendurado num braço só. Que incrível! Eu vou tentar fazer isso. Eu consigo. Mas não consigo ficar tanto tempo quanto o Zubu. Valeu a tentativa, Chris. Não é a Zubu. Hã? Eu te peguei! Boa pontaria! Um kiwi! Parece uma bolinha de barro, mas é uma fruta. Zubu! Um kiwi! Aqui está, Zubu. Os lêmures adoram kiwi, não é? Desculpem! Zubu Mafu! Oi, pessoal! O Chris pendurou num braço só muito bem, mas o banho do irmão Krati foi melhor ainda. Obrigado, Zubu. Mas é bem mais difícil do que parece. Ei, quem é ele? Ele? É o Capitão Criatura. Um super-herói muito, muito forte. Puxa! Ei, eu quero ser forte como o Capitão Criatura. Bem, se você quiser ser forte, Zubu, precisa se exercitar. Certo! Então vamos fazer exercício. Hoje eu quero ser um super-herói. Vou ser Zubu, o super-lêmure. E vou salvar os animais do mundo todo. Vocês querem ajudar o Zubu a ser um super-herói? É, vocês podem ajudar. E o meu amigo também pode. Eu acabei de vê-lo na floresta. Quem pode ser? Quem pode ser? Opa! Esse animal que acabei de ver. Essa charada, vamos resolver. Urra! Ele é preto, pequeno, e é gordinho e rechonjudo. Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver. Opa! 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 E ele é tão forte que consegue segurar uma pedra. Quem pode ser? Esse animal que acabei de ver. Essa charada, vamos resolver. Dois animais pequenos e cheios de músculos. Já sabem quem eles são? Certo, vamos tentar adivinhar. Corpos rechonchudos. Um montão de músculos. Músculos? Ah, músculos. O pilhote de urso negro. E parece que ele trouxe a irmã dele também. Legal. Ei, oi, ursos. Bem-vindo à conexão animal, irmã do músculos. O animal misterioso está aqui. Que bom ver você de novo, amigo. Quer ver o que há de novo na conexão animal? Ai, que cócegas. O Zubu está brincando com a irmã dele. Como está indo aí, amigo? Dá um nome para ela, Zubu. Ei, vou chamá-la de Fortinha, porque você também é forte. Sabe, eu quero ser um super-herói. Você pode me ajudar a deixar meus músculos mais fortes? Eu acho que ela quer ajudar, Zubu. E acho que os músculos também quer ajudar. Mangatsika, vou ser o lêmuri mais forte daqui. Bem, vamos lá. É, ele me pegou. Vamos lá. Você também quer brincar de luta? Peguei você. Isso mesmo, vamos brincar. Vejam só esta ursinha rechonchuda. Ela adora brincar de luta. O músculos também gosta de brincar de luta. Olha só. Você é um filhote bem forte. Como é que eles ficam tão fortes? Uma das maneiras de ficar forte é brincar. Brincar de luta faz os músculos ficarem fortes e saudáveis. Como quando vocês brincam de luta com os seus amigos. Quanto mais vocês brincarem, mais fortes vão ficar. E os filhotes de urso passam muito tempo brincando juntos, porque os ursos precisam ficar muito fortes para sobreviver na floresta. Zubu, se você quer ficar forte, um bom jeito de fazer isso é brincar de luta com os filhotes de urso. Então eu vou brincar de luta com os filhotes de urso. Mas só podemos brincar de luta com os ursos aqui na Conexão Animal. Certo, Forte. Eu estou pronto para você me ensinar a ficar forte. Lutando com o urso. Você é forte, hein? Bom trabalho, Zubu. Mas agora é a vez dos músculos. Eu vou brincar de luta com os músculos e vou ficar forte como um super-herói. Tenho um abraço de urso. Eu estou por cima agora. Os filhotes de urso estão fazendo o Zubu se exercitar para valer. Brincar de luta com o filhote de urso é um ótimo jeito de fazer meus músculos de lêmur e virarem músculos de super-herói. Muito bom, amigão. Oh, que legal. Não aconteceu nada demais. Nada mesmo. Não aconteceu nada. E agora eu... Vem aqui, Zubu. A Fortinha está rolando pedras. Muito bom, Fortinha. Um urso negro adulto é capaz de erguer uma rocha de quase 50 quilos com uma única pata. Manga de cica. Que força. É. E se você quiser ficar forte, é melhor começar a rolar rochas como os ursos. Está bem. Ei, tenho umas pedras aqui. Ei, músculos, veja isto. Certo. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Muito bem. Pronto. A minha cauda, a minha cauda. Tire a pedra da minha cauda. Você está bem? Minha caudinha. Coitadinha. Olha. Ei, veja estes bichinhos. É o que os ursos procuram quando erguem as pedras, Zubu. Puxa. Eles acham os bichinhos e depois os comem. Os ursos adoram comer insetos e eles sabem exatamente onde encontrá-los, embaixo de pedras e troncos. Com seus músculos fortes, eles conseguem erguer o tronco e depois comem os insetos embaixo dele. Não, 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 eu não, eu não, eu não, fortinha. Você tem que lamber os insetos. Ache um inseto, acho um inseto. Oi, amigão, você me chamou? Ei, boa ideia, Zubu. Uau. Um, dois, três. Ei, músculos, veja os meus músculos. Acho que estão ficando mais fortes. Quatro, cinco, seis... Zubu, que tal um lanchinho? Ah, não, eu estou treinando, estou muito ocupado agora. Sete. Certo, te vejo depois. Eu preciso de ajuda. Tá legal, Zubu. Um minuto de descanso antes do próximo exercício. Começando agora. É tempo bastante para eu contar uma história lá da Zubu-lântia. Eu estava pulando por lá, pulando, pulando, saltando, saltando. Quando eu vi todo mundo passar correndo e assustado. E agora eu vou ficar maluco? O que vai ser da gente? Isso não é nada bom, estou dizendo. Eu vou cavar o buraco, é isso que eu vou fazer. Estou com medo, muito medo. Qual é o problema, Zainho? Uma bola de neve gigante está rolando, a Zubu-lântia. Ela vai acabar com a gente, Zubu. E agora... E a minha cachola pensou um pouco e aí eu descobri o que devia fazer para salvar a Zubulântia. Nada tema com Zubu, o Super Lemur, não há problema. Aí eu pulei até a Zubu-lântia e entrei na frente da bola de neve. E então de repente a bola de neve gigante parou bem em cima de um canteiro cheio de amorolas. Estamos felizes agora que você salvou a Zubu-lântia. Sorvete de amorola? Que gostoso. E nós comemos sorvete de amorola até não querer mais. Foi isso. Acabou o tempo, Zubu. Está pronto para o próximo exercício? O ursinho está pronto para brincar de luta. Zubu, o Super Lemur está sempre pronto. Bom, o Zubu está pronto para a máquina super, hiper, super-herói. É assim que ela funciona, Zubu. Você senta aqui, empurra esta alavanca e assim você vai levantar estas cestas. Não, isso vai ser fácil, fácil, fácil. Isso, vamos colocar os pesos bem aqui e eles vão ficar pendurados. Os treinadores do Zubu estão prontos para ser os pesos. Acha que consegue levantar dois filhotes de urso? Oh, claro. Um para cada braço. Lá vai. Fortinha, pronta para ser levantada. E você, músculos? Certo? Vamos lá. Vamos, Super Lemur, e força. Use seus músculos de lêmur, Zubu. Está conseguindo. E agora, rapazes, o que eu faço? Continue segurando. Eu não consigo mais segurar. Eu fiz de propósito. Bom trabalho, amigão. Você conseguiu, Zubu. Levantou dois filhotes de urso. Muito bom. Isso, Fortinha. Vamos ver o Zubu. Tem razão, foi muito bom. Depois de levantar dois filhotes de urso, acho que meus braços merecem um lanchinho. Melhor, eles merecem muitos lanchinhos. Saindo lanchinhos nutritivos. Lanchinhos nutritivos. A gente coloca os ingredientes aqui. E depois, aqui, nós batemos tudo no liquidificador. Esta vai ser a vitamina de grão de bico mais nutritiva que o Zubu já tomou. Na verdade, acho que é a única vitamina de grão de bico que ele já tomou. Parece que os filhotes de urso também estão com fome. Precisamos de uma vitamina para os filhotes de urso. Leite de ursa. Saindo leite de ursa. Ouviu isso? Eles estão famintos. Isso mesmo. Certo, todos prontos? Vamos beber. Nossa! Acho que meus músculos estão ficando mais fortes ainda. Exatamente, Zubu. Porque a comida faz seus músculos aumentarem. Veja como eles mamam. Dá até para ouvi-los. Estão mamando deitados. Eles mamam bem melhor assim. Uau! Vejam só como ele aperta o meu braço com força. Ele adora este leite. E os filhotes de urso precisam beber o leite da mãe a cada uma ou duas horas. A mãe deita de costas, os filhotes sobem em cima dela e mamam. O leite de ursa tem muita gordura, o que ajuda os ursos a crescerem grandes e fortes. Acabando, 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 acabou. Que barulho é esse? Parecem gatinhos. Oh, lá estão eles. Não dá para acreditar. Eles subiram, mas não conseguem descer. Oh, não. Estão com medo. Eles precisam da nossa ajuda. Vou salvar vocês, gatinhos. Manda, tema! O Zubu, o Super Lemuri, não há problema. Eu estou bem. Eu, 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 eu fiz de propósito. Foi isso, é. Agora, vamos ver os gatos. Oh, me desculpe. Gatinhos, gatinhos. Eu tenho que salvar uns gatinhos. Gatinhos, ah, ali estão eles. Gatinhos, gatinhos, eu estou indo. Zubu, aqui, gatinhos. Eu vou salvar vocês dois. Grande ideia, Zubu. Agora é só descê-los. Eu vou usar os meus músculos de lemuri. É isso aí. Isso mesmo, Zubu, bem devagar. Está indo muito bem, amigão. Isso, só mais um pouquinho. Conseguiu. Ah, muito bem. Olá, gatinhos. Conseguimos. Samos e salvos. Muito bem, Super Lemuri. Muito bem, Super Lemuri. Ele salvou os gatinhos. Eu consegui. Sou Zubu, Super Lemuri. Eu ajudo os animais do mundo todo. Me sinto diferente. Eu não sou assim. Isso é muito estranho até pra mim. Só uma coisa que eu consigo fazer. Me sinto Super Lemuri. E quanto a você? Super Lemuri. Me sinto Super Lemuri. Super Lemuri. Eu sou um super herói. Salvar animais não dói. Super Lemuri. Fortinha, você e o músculo são mesmo ótimos instrutores, sabia? Vocês me ajudaram a ficar forte. Até logo, amigos. Lá vão eles, de volta à floresta. É, eu sou Zubu, Super Lemuri, ajudando os animais de todo o mundo. Bem, eu ajudo coelhos, gatinhos. Cuidado, ataque. Hã? Ataque? Ah, eu não tenho medo de ataques. Não é um ataque, é a cara de lua, a coruja das torres. Sabem por que se chamam corujas das torres? Olha, porque às vezes elas moram em torres de igreja. Isso mesmo. Por que mais se chamariam corujas das torres? Olha, uma mensagem dos ajudantes de animais. Oi. A Elis e eu estamos fazendo um projeto muito importante. As rãs estão ameaçadas em todo o mundo. E nós vamos ajudá-las fazendo uma casa pra elas bem aqui no pântano. Sabem, antes de virarem rãs, elas são girinos. E antes de virarem girinos, elas são ovos. E muitos animais gostam de comer os ovos das rãs, como as salamandras, os peixes e as garças. Esses animais grandões não vão conseguir pegar os ovos das rãs com essa rede. Além disso, eles têm outras coisas pra comer no pântano. Depois que os ovos abrem e os girinos nascem, eles são bem pequenos e conseguem passar por esses buracos. Assim as rãs terão uma chance. Salvem as rãs! Essas crianças também são super-heróis. É, vocês não precisam ser super-fortes pra ser super-heróis. Podem usar a cabeça. Na verdade, qualquer um pode ser um super-herói. Mas existe apenas um super-lémuri. Eu! Eu não voo, eu não pulo, eu... Eu fiz de propósito. Só existe um super-lémuri, mas existem outros super-animais. Está pensando no que eu estou pensando, irmão? Estou pensando o mesmo que você. Vamos dar uma olhada nesses super-animais. Para o armário! Eles vão abrir o armário. Rapazes, esperem! Sabemos o que acontece quando abrem o armário. Esse é o trabalho para o super-lémuri! Um e dois! Ah, prontinho! Obrigado, Zubu! Hum, super-lémuri! É uma grande aventura, ninguém sabe o que será. É uma grande aventura, vamos ver no que vai dar. Até mais, Zubu! Tchau! Até logo, amigão! Há todo tipo de animais incríveis aqui na Índia. É, só precisamos ficar de olhos abertos. Martin, olha nas árvores. Ah, é um macaco langur. E olha ali, um abutre. E outro langur. Puxa, as árvores estão cheias de todos os tipos de animais. De onde apareceu esse buraco, hein? Ah, eu não sei. Mas isso é que dá a gente andar olhando pra cima, procurando animais nos galhos das árvores. Muito bem, vamos embora. Certo. Eu vou tentar segurar aqui. Sobe, eu vou ajudar você. Deixa eu tentar agora. Não tenho onde segurar. Espere, vamos sentar. Suba nos meus ombros. Ah, não. O Zubu arrebentou. Estamos encrencados, Martin. É, bem encrencados. Como vamos sair dessa? Ah, eu não tenho ideia. Socorro! Socorro! Eu escutei alguém gritando. É mesmo? É. Você escutou isso? É, estou ouvindo aqui no chão. Ei! Estamos aqui, presos! Alguém aí, ajude a gente! Socorro! Eu acho que está vindo de lá. Uma tromba de elefante? É um elefante! Ele pode salvar a gente! Usando a tromba! Ei, não esqueça de mim, hein? Legal. Vamos, vamos! Puxa! Ah, legal! Você é meu herói! Foi divertido! É, vamos fazer de novo! Pulando! Lá vamos nós de novo! Socorro! Peguei! Obrigado, pessoal! Vocês vão descer? Toca aqui, tromba! Seu elefante é um herói de verdade! Oh, não vão cair! Ele consegue fazer de tudo! Vocês querem uma mãozinha? Não é por isso! Então, este é o seu elefante. Ele sempre salva as pessoas dos buracos? É! Legal! Ei, será que o elefante não aceita um lanchinho por ter nos ajudado? Ele merece uma recompensa! Eu vou dar cana-de-açúcar! Cana-de-açúcar? É perfeito! Está aqui, ó! Uma das comidas favoritas dos elefantes é a cana-de-açúcar. Este alimento nos ajuda a ficar fortes. Obrigado novamente, herói! Ele é mesmo um super animal! Até logo, pessoal! Esperem só até o Zubu saber disso! É, foi super legal! É ótimo que todos os animais ajudam outros animais. Você ouviu isso? É, vamos ver o que está acontecendo. E aí, eu segurei só com um braço e ninguém me ajudou! Ninguém! Eu desci todos os quatro gatinhos até o chão com um braço só! Foi um grande resgate, Zubu! Não, obrigado! O que é um animal? Geralmente, eles vivem nas montanhas e pastagens da América do Sul. Uma coisa incrível sobre os lhamas é o jeito como eles comem. Eles mastigam mexendo a boca para os lados. Enche a boca de novo e mostra para eles. Lá vai ele! Viram? Eles mastigam a comida desse jeito. E como eles comem muita grama, precisam mastigar muito bem, porque a grama é muito difícil de digerir. Daqui de baixo, podemos ver como o lhama é alto. Tem cerca de 1,80 m. E eles também são fortes. O lhama consegue carregar pesos de até 50 quilos. São ótimos para explorações aventureiras. Estão vendo o lábio ofendido? Na verdade, ele ajuda o lhama a arrancar a grama. Adoro ver que o lhama tem dentes inferiores enormes, mas ele não tem dentes superiores. Os lhamas mastigam o alimento do mesmo jeito que as vacas. E dá para ver que ele está com a bochecha cheia de comida, bem ali. Vamos ver se ele vai engolir? Opa! Desceu. Esperem que vai voltar. Opa! Subiu! Vocês viram? Vamos ver de novo, Cris. Isso está na bochecha agora. Ei, Zubu, por que você o chamou de super? Eu o chamei de super por causa dos seus superpoderes de super-herói. Seus superpoderes? Não sabe dos poderes? Mostre a ele seus superpoderes, super. Ah, você está falando do jeito que o lhama... Cospe. Cuspir é uma das maneiras com que o lhama se defende. Quando ele cospe, ele está dizendo, fica longe. E o lhama sabe realmente como dizer isso. Ei, você e o super formam uma grande dupla, hein, Zubu? É, posso até descansar nas costas dele quando estiver cansado. Olhem como ele é macio. O pelo do lhama é bem macio e quentinho. Ele parece muito grosso, mas quando a gente olha de perto, vê que ele é fininho. Não é, Cris? Certo. Todo este pelo ajuda a manter o lhama aquecido e às vezes ajuda as pessoas a se aquecerem também. Algumas pessoas na América do Sul tosqueiam o pelo do lhama e depois fazem malhas com ele. Como esta aqui. Então já ajudava criaturas humanas antes de a gente se conhecer. Hum, você é um grande amigo super-herói. Eu tinha outro amigo super-herói parecido com você lá na Zubulândia. Eu estava pulando por lá, pulando, pulando, saltando, saltando. E aí eu quase pulei em cima do penacho. Ai, que fome, que fome! O que aconteceu com todo mundo? Estamos com fome, Zubul. É, só sobrou um arbusto de amorolas para todos nós. Não só, quero comer, quero comer. Oh, não, o Bocão vai comer todas as amorolas. Nada, tema. Com Zubul, Super Lemur, não há problema. Oh, espera, 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 Bocão. Dentro destas amorolas há sementes. Se a gente plantar estas sementes na terra, vai nascer um novo arbusto de amorolas. E aí nós vamos ter um montão de amorolas. Legal, legal, legal. Mas como vamos plantá-las? Eu não consigo cavar com estes braços curtos. Hum, eu consigo cavar. Boa ideia. Aí eu chamei o Feioso. E subi nas costas dele com um monte de amorolas e com o Narigudo embaixo. Enquanto o Roda-pião cavava os buracos, eu colocava uma semente na tromba do Narigudo e ele soprava as amorolas dos buraquinhos em toda a Zubulândia. O Bocão jogava terra em cima das sementes e logo as novas amorolas cresceram por toda a Zubulândia. Deu certo! O Super Lemur salvou o dia com sua cachola. Adoro esse Lemur. E aí tivemos bastante comida, foi isso. Bela história, Zubu. Não, obrigado. Olha, estes cachorrinhos estão brincando de luta como a gente gosta de brincar. E brincar de luta é bom pra fortalecer os músculos. Oh, que ótimo! Eu estou pronto. Vamos, vamos brincar. Este animal nosso amigo é. Desde o bumbum até o dedão do pé. E cada amigo que a gente conhece. É diferente, a gente não esquece. Somos todos animais. Somos muito especiais. Adoramos a visita até a vista. Os nossos amigos são geniais. Eles são incríveis, eles são demais. E pra terminar, cantem comigo. Faça de um animal o seu amigo. Ei, ei, o que estão fazendo? Os cachorrinhos fugiram com a minha roupa de Super Lemur. Bem, é melhor eu dormir um pouco. Assim vou poder ajudar outros animais amanhã. Tchau, rapazes. Até logo, Zubu. Quer dizer, Super Lemur. Nós não podemos parar. Por que não ajudamos os outros animais? Os manatis? É. Vamos lá. Continuem usando os seus superpoderes, amigos. Oi, eu sou o Tyron e esse é meu cachorro Jake.